Oi, gente! Meu nome é Daniela Ribeira, artesã bonequeira, passando aqui hoje de jeito pra trazer fofurinhas pra vocês. Gente, olha só que lindo que eu vou estar ensinando pra vocês hoje. Esses personagens marcantes, com certeza, na vida de muitos de nós aqui, principalmente na minha, gente, meu avô. Ele assistia todos os episódios do Chaves. Ele era apaixonado, ele era um fã número um do Chaves e da Chiquinha, desse seriado aí tão marcante pra gente, né? E, gente, eu trouxe esses bonecos aqui, pretendo trazer mais, tá? Pretendo trazer outros personagens aqui pra ensinar pra vocês. Olha a Chiquinha, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês o Chaves e a Chiquinha, tá? Olha só que lindeza, gente! A Chiquinha com seu casaquinho, tá? Esse óculos aqui, vou ensinar pra vocês o pulinho do gato pra fazer ele, o chapéu do Chaves, tudo vamos aprender agora, gente! Ó, lembrando que o corpinho deles é de 35 centímetros, tá? O passo a passo do corpinho eu não vou passar agora, porque já temos aqui no canal o passo a passo do corpinho, tá? Que é esse aqui, ó, de 35 centímetros. Então, pra facilitar aí pra vocês que já estão fazendo boneca, eu vou trazer as roupinhas, tá? Os acessórios aqui e o corpinho vocês vão aprender lá nessa aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa aula do corpinho, tá? Que é o mesmo. É um corpinho só, tanto pra Chiquinha quanto pro Chaves, tá? E o molde do corpinho, gente, olha só, preste atenção. O molde do corpinho eu já tenho disponível também gratuitamente no link, tá? Vai tá um link aqui abaixo do vídeo e o molde do corpinho. Mas, gente, se vocês quiserem adquirir a postilha completinha, com todas as roupas, chapéu, com todas as medidas certinho, aí vai ter um link também pra vocês adquirirem ela completa, tá bom? E aí é pago, mas é um valor super baixinho. Mas se vocês quiserem adquirir, vocês clicam no link da postilha completa, tá? Se vocês, não, Dani, eu quero adquirir só o corpinho mesmo e eu vou conseguir fazer só com o corpinho muito bem. Eu fico muito feliz que vocês peguem somente o molde do corpinho gratuito e consigam fazer aí os personagens de vocês, tudo certo? Espero que vocês tenham entendido. Vou começar agora o passo a passo da roupinha, de tudo aqui. A gente vai aprender só não do corpinho, porque vocês vão aprender no vídeo que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então eu já vou baixar aqui pra gente já começar a falar aqui dos materiais, dos tecidinhos, tá? Ó, está aqui os nossos personagens, eu vou deixar eles encostadinhos aqui, vou tentar colocar eles apoiadinho aqui do lado pra gente começar aqui a fazer a nossa pecinha e vamos montar esses dois aqui, ó. Já estou com os dois corpinhos aqui, tá? E agora eu vou começar a falar dos tecidinhos. Gente, olha, o tecido aqui é tricoline, tá, gente? Eu utilizo aqui o tricoline pra tudo, tá? O vermelho aqui eu até percal esse aqui, tá? Mas quando eu compro o percal, gente, é só por questão de metragem, ele sai melhor, tá? Ele sai, digamos assim, fica mais em conta pra gente, porque ele é maior a metragem dele. Mas é a mesma coisa do tricoline, tricoline ou percal então, né? Inclusive, gente, ó, vermelho, verde, tá? O verde pro vestido da Chiquinha, eu gostei desse verde aqui. Mas assim, se vocês não encontrarem esse, pode ser outro verde, tá? Um tom de verde aí. É... E, gente, pra camiseta... Aí o que acontece? Pra camiseta do Chaves, é um... É, digamos assim, é um pouquinho... É... Eu tive que procurar bastante um tecidinho que aproximasse. Eu encontrei esse. Lembrando que vocês não vão, né, provavelmente não encontrem esse. Então, pode ser qualquer um tecido assim de lista, tá? Então, o meu, inclusive, ele é assim, ó. A lista dele é assim, na vertical. E aí, eu recortei o molde pra que ele ficasse assim, ó. Na horizontal, as listas da camisetinha do Chaves, tá bom? Então, eu comprei esse aqui, que por sinal é percal também. E esse aqui pra calça, um tecidozinho bege. Pode ser qualquer tecido, vocês tenham aí cinza, enfim, tá? Então, é isso. E pro chapéu dele, gente, ó, tem o chapéu, né? Aí, eu usei um pedacinho de tecido amarelo pra o bolso da Chiquinha, tá? E eu usei esse tecido aqui, xadrezinho, né? Que eu achei verde aqui, ó, com preto e tal. Esse tecido pra o chapéu. Então, eu tô falando aqui do tecido, por quê? Porque é importante, tá, gente? Esses tecidos. Porque, na realidade, o boneco Chaves e Chiquinha são as características que a gente coloca aqui, né? O chapéu, essa camiseta de lista e a calça. Mas, assim, é um... E a Chiquinha é um vestidinho verde com o amarelo. Então, o que a gente precisa se atentar nesse caso dos personagens é nesses tecidos, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui, frisando aqui pra vocês. Então, eu encontrei esse aqui, que não precisa necessariamente ser esse, sim, um parecido. Prontinho, gente. Eu já falei aqui dos tecidos e agora eu vou mostrar pra vocês os moldes aqui e eu já trouxe aqui recortados muitas coisinhas aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui no vermelho, gente, essa medida aqui tá no molde da postilha completa, tá? A medida. Mas eu posso falar aqui pra vocês essa medida dessa faixa dele aqui, ó, que é 25 por 7, viu? E aí, esse é um pedaço aqui que é pra nossa faixinha da roupinha dele. E agora, vamos lá, gente, aqui, ó. A camiseta que eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa importante. Aqui é no caso do recorte, né? Então, é o que vamos... Ó, eu cortei um agora pra gente, pra já adiantar o vídeo e cortei errado. Ó, por quê, gente? Porque eu cortei com ela assim e não é. Eu quero ela assim, tá? Na horizontal. Então, aí, esse aqui eu tive que descartar porque eu cortei errado. Eu cortei com o tecidinho do jeito certo e aí eu fiz um com o tecidinho do jeito errado pra ficar as lixas na horizontal, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu cortei, ó, gente, pra ficar assim. Só mostrar aqui, porque tem gente iniciante que, às vezes, tem dificuldade, né? Ó, aqui tá a auréola do tecido, o tecido tá assim. Então, se você dobrar aqui e cortar com o molde, né? Que o molde é esse aqui, ó. Você cortar assim em pé, tá? A lixa vai ficar na vertical. Então, eu fiz o quê? Eu peguei o tecido e dobrei assim, ó. Ao contrário, tá, gente? Ó, eu dobrei assim e posicionei aqui na dobra do tecido. Então, aí, a lixa fica na horizontal, ok? Isso aqui eu sei que muita gente aí já sabe. E já tenho aqui o certo. A manga do mesmo jeito. Você vai cortar com o tecido assim também pra ficar as lixas também na horizontal, tá bom? Então, gente, aqui, ó, deixa eu só falar aqui pra vocês. Então, aqui a manga é a camisetinha do Chaves. Eu recortei, ó. Você vai posicionar dessa forma que eu indiquei duas vezes, né? Vai recortar. E a manga aqui também, ó, vai posicionar no tecido e vai recortar. Então, já temos aqui a camiseta do Chaves, já reserva. Já temos aqui, eu vou costurar com vocês, tá, gente? Já temos aqui a faixa, tá? Do que vamos utilizar aqui, ó, certo? E o vestido, vamos... Ah, não. Vamos pra calça, né? A calça do Chaves, que é... Eu recortei nesse tecido aqui, tá? Então, deixa o tecido, dobra o tecido. Ó, e posiciona, tá? Posiciona o tecido na dobra, risca, tá? E aí, duas vezes, certo? E aí, vai ter aqui as duas vezes, aqui, que é pra calça do Chaves. Reserva aqui também, tá? E agora... Só afastar aqui um pouquinho pra não ficar ruim pra vocês. É... Chaves, ok. O da Chiquinha, o molde do vestido da Chiquinha, no tecido verde, ó. No tecido verde, certo? Posiciona, ó. Risca e recorta duas vezes, certo? Ó. Lembrando que uma vez deixa fechado, tá? E a outra vez abre a parte de trás. Então, ele vai ficar assim, ó. Uma vez fechado e outra parte de trás aberto, ok? Reserva também que vamos pra máquina. O casaco da Chiquinha, da mesma forma, ó. Recorta aqui e posiciona, tá? Posiciona aqui na dobra do tecido molde. Recorta, tá? Duas vezes. Aqui é a outra de duas vezes, tá? Ó. Lembrando que aqui, uma dessas partes, vamos abrir atrás, ó. Eu não abri ainda, vou abrir agora, ó. Uma das partes do casaco também, vamos abrir atrás, tá? Então, vai ficar uma parte fechada e outra parte assim, ó, abertinha. E vamos colocar aqui e vamos reservar aqui, vamos pra máquina. A manga do casaco, da mesma forma, corta duas vezes, ó, tá? Vamos reservar aqui. Agora, gente, vamos pra parte do chapéu, ó. Olha só, a parte do chapéu, que é... Essa aqui é a abazinha, tá? E essa aqui é a parte do centro. Então, a gente vai cortar, gente, no tecidinho verde, né, que é a do chapéu, quatro vezes com ele duplo, ó. Ou seja, vocês vão pegar o tecido, deixa eu só explicar aqui pra vocês, ó. Vão deixar assim, tá? Direito com direito, certo? Dessa forma. Deixa eu só aproximar mais um pouquinho. Tá? E aí, aqui, vocês vão posicionar a partezinha do centro do chapéu, tá? Que tá no molde, tá explicando, ó. E vão riscar aqui quatro vezes com ele duplo. Então, riscou aqui. Uma, tá? Duas. Vai riscar quatro vezes aqui mesmo desse jeito, tá? Lembrando que aqui no lateral, lá no molde, tem uma parte pontilhadinha. Então, quando a parte pontilhadinha, vocês vão pontilhar aqui também, quando vocês riscarem. Só pra identificar que é a parte que a gente vai costurar primeiro, tá bom? Então, quatro vezes essa. E a aba do chapéu, a gente vai riscar aqui duas vezes. Então, risca aqui duas vezes. Também a aba do chapéu. Tá? Risca duas vezes, certo? E aí, já tem, eu já risquei aqui, já tenho aqui essas partezinhas, ó. Aqui, ó. Quatro. Tá? Quatro vezes aqui, ó. Certo? E pontilhado aqui, ó. Aqui, que tava lá no molde, eu pontilhei aqui. Porque aqui a gente vai costurar primeiro. Vai ser, primeiro, uma costura aqui no pontilhado, nas quatro partes, tá? Vamos lá pra máquina, que eu vou explicar vocês daqui a pouco. Aqui tá a partezinha da aba do chapéu, duas vezes também, certo? E aqui é o bolso da chiquinha. O bolso do vestidinho dela, que a gente vai costurar aqui ao redor e vai desvirar. Pra gente ver, colocar lá no vestidinho, que dá todo um charme esse chapéuzinho, ok? Já tá tudo separadinho aqui, ó. Todas as nossas partes, tá? Lembrando que coloridinho assim, porque é realmente o charme, né? São essas cores. Sem isso aqui, não seria o Chaves e a chiquinha, ok? Vou reservar e colocar na minha máquina. E vamos falar agora um pouquinho dos... Só o cabelo, eu já vou falar da chiquinha, porque eu vou com ele pra máquina. Então, eu já vou falar aqui pra vocês do cabelo da chiquinha. O cabelo da chiquinha é preto. Eu fiz com a lã preta, apesar que eu não gosto de ficar boneca com cabelo preto. Mas, nesse caso, não tem jeito. Usei essa lã aqui, lã comum. Você vai pegar uma placa de MDF, de aproximadamente 20 centímetros. E vai riscar 85 voltas, tá? Você vai fazer 85 voltas numa placa de 20 centímetros. Vai recortar o meio e vai ficar isso aqui, ó. Tá? Lembrando que já tem cabelo. Vídeo explicando cabelo aqui no canal, tá? Cabelo tradicional, cabelo de trança. Esse cabelo da chiquinha já tem aqui. Se você quiser um vídeo específico só falando como fazer ele, tá? Tem aqui no canal. E aí, eu pego um pedaço de malha, tá? Eu pego um pedaço de malha e posiciono essa parte aqui pra gente costurar. Então, eu vou fazer isso na máquina agora, tá? E aí, esse pedaço de malha, eu meço aqui na cabeça. Porque, de repente, vocês podem estar usando aí outro... Ó, posiciono aqui, ó. Passo um pouquinho do risco, tá? Eu vejo que é esse tamanho que eu quero do cabelo. Então, eu corto o pedaço de malha. E eu posiciono o cabelo aqui em cima. E aí, eu vou costurar na máquina assim, ó, tá? Vou querer que esse cabelo cubra toda essa malha. Vou passar uma costura no meio, tá bom? E aí, como é na máquina, eu já tô falando que eu já vou fazer essa parte lá também. Aí, já reserva assim e deixa aqui pra gente ir pra máquina agora, tá? Então, já falei de todos os moldes. Já expliquei sobre o molde também. Que quem quiser adquirir ela completinha com roupinha e tudo, tem um link aí pra adquirir, tá? E quem quiser só o molde do corpinho, também tem lá. Vou ligar minha máquina e vou trazer vocês agora pra perto de mim. Ah, gente, uma coisa importante. Vamos lá. A calcinha da Chiquinha. A calcinha da Chiquinha é a única parte que eu não vou passar agora. Por quê? Porque, gente, já tem molde dessa calcinha. Já tem passo a passo dessa calcinha várias vezes aqui no canal. Tem o passo a passo da boneca Emília, tá? Uma boneca linda aqui no canal. E aí, gente, é uma personagem querida também. Lá eu ensino essa calcinha. E é a mesma calcinha, tá bom? Então, vocês vão lá assistir. Aproveita, já faz também a boneca Emília. E vai aprender essa calcinha com essa rendinha aqui e tudo, tá bom? E o vídeo dessa calcinha, que é da boneca Emília, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, clica aqui abaixo, na descrição. E aí, vai estar lá o linkzinho da boneca Emília. Aí, vocês vão ir aprender essa calcinha. Pra não ficar muito repetitivo e o vídeo ficar muito longo com coisas que já tem aqui no canal, tá bom? Vou trazer vocês aqui pra perto da máquina, pra gente ir pro passo a passo agora. Da costura, certo? Ó, vou aproximar vocês mais. Só um minutinho. Aqui. Ó. Isso. Só prender aqui meu cabelo, gente, porque tá muito, muito quente aqui. Muito. Então, agora vamos lá. O ventilador tá ligado. Eu temo que vai ficar voando aqui as coisas. Vou tentar até alguma coisa aqui pra colocar em cima. Uma tinta aqui de tecido pra ir colocar aqui em cima só pra pesar, gente. Pra não ficar voando essas... Essas partezinhas aqui. Porque está muito calor e eu precisei ligar o ventilador. Gente, ó. É... Começa aqui pelo bolso, né? Aqui vamos passar uma costura, tá? Só aqui. Certo? Correto. Eu vou costurar todas essas roupinhas aqui pra vocês, ó. Só costura aqui. Tá? Eu... Eu... Quando eu vou recortando, gente, eu costumo colocar o... O alfinete. Só por uma questão de segurança, tá? Pode recortar aqui um pouquinho. Ó, gente, o bolsinho que bonitinho. E aqui, agora, a gente coloca assim pra dentro pra fazer o acabamento, né? Coloca aqui pra dentro, ó, tá? Pra fazer o acabamento. Que bonitinho que fica, gente, esse bolsinho. E a hora da gente colocar lá no vestidinho, aí eu ensino... Aí eu falo pra vocês como é que... Aí aqui a gente costura novamente ele, tá? Ó, vai ficar assim. Certo? Faz o acabamento aqui e já podemos passar uma costura. Inclusive, até rebatendo ele que fica até mais bonitinho, ó. Com essa partezinha pra dentro. Ó. Aí a gente costura aqui, tá? Vai com cuidado. Ó, costura assim. Certo? Aí a gente passa uma costura agora por toda a volta, que é o acabamentozinho dele. O meu eu nem fiz esse rebatezinho aqui. Esse rebatezinho aqui, mas é importante, fica bonitinho, tá? Apesar que a hora que a gente for costurar lá, vai ficar... Já vai ter, né? Já vai ter outra costura. Mas também ele pode ser coladinho também no vestido. Não necessariamente costurado e sim coladinho. Então o bolsinho está pronto aqui. Vou reservar ele ali. E agora vamos começar aqui com o chapéu, tá? Ó. As partezinhas que eu já falei pra vocês, pontilhada, é onde vamos costurar. Então vamos começar costurando todas elas. Deixa eu ver aí com o pontilhadinho. Outro aqui. A outra. Aí já separa aqui, tá? Essas partes. Ó. Aí eu tinha colocado o alfinete. Aqui a gente já pode tirar os alfinetes, tá? De todas elas, que era só pra ficar seguro mesmo. Aí já pode tirar. Baixar mais um pouquinho. E agora, gente, vamos pegar, ó, duas partes. E vamos unir aqui, ó. Duas partes, tá? Certo? Duas. Vamos unir. E vamos fechar aqui, ó. Essa parte arredondada, tá? Vamos fazer isso nas duas partes, tá bom? Vamos pegar as outras também, né? As outras duas também. Vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos fechar aqui também, ó. Vamos unir aqui também. Tá? Tá? E agora aqui, gente, ó. Vamos, é a partezinha da aba. Tira os alfinetes. E vamos costurar aqui a parte arredondada. Deixando essa parte aberta, tá? Então, na parte arredondada da aba. A outra aqui. Separa aqui agora, todas as partes. E agora, vamos, ó. Aí aqui já temos uma parte do chapéuzinho, a outra parte, tá? E aqui temos a aba. Vamos desaversar essa aba, colocar ela do lado direito. Ó, tá? Lado direito. E, gente, aqui agora, vamos fazer o seguinte. Aqui temos essas partes. Temos essa costura e essa costura. Então, vamos posicionar aqui, gente, ó. A abazinha do chapéu, ó. Em uma dessas costuras aqui. Centralizar aqui no meio, tá? Então, agora a gente pode, sim, se a gente quiser usar um alfinete, ó. Tá vendo, ó? A aba aqui, a gente pode até aqui, ó. Dobra assim, centraliza aqui ao meio. Se quiser, dá um pique, tá? Pra conseguir encontrar aqui o meio. E, ó. Vem aqui, ó. Eu dei o pique aqui. Tá vendo o piquezinho? Eu vou centralizar aqui no meio da costura. Aí aqui, se quiser, sim, pode alfinetar. Se não quiser, não precisa. Eu não vou alfinetar, mas... Eu vou alfinetar, aliás. Vou mostrar pra vocês, ó. Alfinete aqui, fica seguro aí, ó. Tá? No meio da costura, no meio da aba. O outro lado, a mesma coisa. Pega a aba aqui. Ó. Dá um piquezinho pra saber onde é o meio. Tá? Ó. Pique. E vamos centralizar aqui na costura. Outro alfinete. E está assim, né? Então, agora a gente vem com essa outra parte aqui. Direito com direito, tá? E vamos encaixar aqui. Vamos costurar por toda a volta. Ó. Certo? Então, ó. Aba dentro da partezinha do chapéu. Certo? Pra dentro, assim, ó. Tá? Na costura. Certo? E agora vem com a outra parte e vamos posicionar. Então, aqui, ó. Aqui tem costura. Aqui tem costura. Então, vamos posicionar a costura com costura aqui, ó. Costura com costura. Alfinete. Aí, nesse caso, vocês podem usar o alfinete pra ficar mais seguro. E vocês, né? Terem uma segurança maior. Alfinete aqui. Tá? Aqui, a partezinha da costura. Deixa a aba, assim, ó. Pra dentro. E pode tirar o alfinete que tá na aba e colocar aqui por cima, né? No caso. Tá? Aí vem aqui, ó. Deixando a abazinha pra dentro. Tá? Lembrando que a aba deixa pra dentro. Aí vem outra costura aqui. Une novamente com a outra costura. Alfinete. A outra costura na outra aba. Na metade da outra aba, tá? Tira o alfinete de dentro, ó. E coloca aqui fora. Tá? Ó. Deixa a aba pra dentro. Aqui nessa parte é chatinho, porque você tem que se ligar que tem que deixar essa abazinha pra dentro. Mas não tão pra dentro. Porque a gente tem que costurar ela quando for passar. Tá? E já chegou no final aqui. Então, já tá todo assim, ó. Já tá aqui um sanduichizinho todo assim. Então, agora vamos costurar. E depois a gente desvira. Tá? Então, aqui é só cuidado agora. Porque a aba tem que ficar assim pra dentro. Tá? Ó. Um pouco. E aí aqui agora é cuidado, atenção. Tá bom? Vamos costurar por toda a volta. Certo? Ó. Posiciona aí. E vamos costurando aqui. Ah, eu me furei. Aí pode acontecer, tá? Se você não tiver prática com o alfinete, se furar. Porque o alfinete vai tá aqui segurando, ó. Por isso eu não gosto de me der alfinete, tá? A gente sempre me fura aqui. Mas faz parte, né? Faz parte. Aí aqui a abazinha pra dentro. Ó. Aí vai bem rapidinho, ó. Não é nada demorado. Se você alfinetar, vai ficar mais fácil, tá? Aí chegou o final aqui. Recorta. Aí nessa hora já tira esses alfinetes aqui. Que me furaram aqui bastante, ó. Já tira aqui, tá? E ó. A abazinha fica... Não tem problema. Ficou um pouquinho pra fora. É importante que não fique. Mas como eu não tô com tanto cuidado aqui. Porque eu estou gravando pra vocês. Vocês aí vão terem mais cuidado, tá? E aqui agora vamos dar um piquezinho em um dos lados. Ó. A gente segura assim, ó. A gente se atenta. De que a gente vai tá dando pique aqui em uma partezinha, tá? Ó. Aqui dá um pique aqui em uma parte. Pequeno. Só pra gente desvirar aqui, tá? Aí a gente desvira aqui, ó. Ou pode abrir mais um pouquinho se ficar ruim. Aqui não tem problema porque vai ser um lado que vai ficar escondido, tá? Então não tem problema. Vamos ver se já ficou. Aqui legal. O chapéuzinho. Ó. Que bonitinho, gente. Eu sou apaixonada. Ó, gente. Duplozinho. Tá super bonitinho. Olha que lindeza o nosso chapéuzinho, tá? Então está prontinho o nosso chapéu. Aqui dentro não tem problema porque vai ficar coladinho lá na cabeça. Vamos reservar. Vou tentar adiantar aqui pra não se alongar muito no vídeo. Temos bolso e chapéu feito. Aqui, gente, ó. É um passozinho assim super também fácil que já temos aqui no canal, inclusive, tá? Esses passos que eu vou passar aqui agora rapidamente já temos aqui. Ó. Aqui vamos unir, tá? Ombro e ombro. Ó. É a partezinha de baixo, reta e as de cima aberta. Tá? Vamos unir aqui. Os dois ombros. Tá? Ó. Já vamos pegar aqui a manguinha. Já vamos fazer uma bainha aqui, ó, gente. Dupla, tá? Porque eu não tenho overlock. Então eu dobro duas vezes aqui. Ó. Já faço a outra aqui também. Tá? E aqui, gente, agora vamos colocar essa manga aqui, tá? Que é o nosso casaquinho da Chiquinha. Essas mangas aqui, gente, vamos colocar elas aqui. Ó. Direito com direito, né? Essa parte é o direito. Vamos posicionar aqui, ó. Nessa parte aqui, reta. Aliás, é arredondada aqui, que é a partezinha da manga, né? Então vamos com essa parte arredondada também posicionar aqui, ó. A gente posiciona aqui e vamos assim. Se vocês quiserem alfinetar, pode. Tá? Vai alfinetando aqui, ó. Pra costurar até aqui o final. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer na máquina agora. Às vezes vocês podem achar difícil, mas não é, tá? É só posicionar aqui. Ó. Vai com cuidado, tá? Vai com cuidado. Vai arredondando. Vai segurando a manga, ó. Devagar. Tá? Ó. Vai segurar isso. Chega no final. Dá certinho aqui no final, tá bom? Ó. Aí ficou a manguinha colocada, certo? Vamos colocar outra. Só separa aqui. Vamos colocar... Oi! A minha voou aqui. Deixa eu só pregar. Ó. Mesma coisa. Direito com direito. Posiciona aqui. A gente soltou aqui. Alguma coisa. Acho que foi minha lançadeira. Não acabou, mas deve ter quebrado a linha aqui. Deixa eu só colocar novamente. Tá? Então aqui, ó. Vou começar de novo. Tá? Vamos aqui. O mesmo passo. Posiciona e vamos lá. Tá? Prontinho. Feito isso, gente. Prontinho. Já temos aqui as duas mangas colocadinhas. Tá? Entenderam, né? Manguinhas colocadas. O que vamos fazer agora? Vamos, ó. Essa parte aqui da frente. E é isso. Aí vamos, ó. Dobra aqui e traz pra cá, ó. Essa parte. Tá? Ó. Já formou aqui o nosso casaquinho. Olha só. Que fofurinha. Tá? Então agora o que vamos fazer? Fechar aqui, até aqui, aqui, até aqui. Certo? Simples assim. Então vamos aqui unir direitinho. Gente, ó. Outra coisa aqui, uma dica importante aqui pra vocês. É importante que vocês usem, por exemplo, principalmente no vermelho e no preto, tá? Quando você for usar preto, aqui a gente não vai. Mas quando for, trocar a cor da linha. Porque, olha, no vermelho o branco destaca. O rosa aqui no caso, né? Que eu tô usando, tá bom? Então é importante trocar. Ó. Mesma coisa aqui. Vai fechar da manguinha até aqui embaixo. Pode começar por baixo também. Não tem problema. Então, ó. É importante trocar a linha, tá? Eu não vou trocar aqui, mas é até bom que vocês visualizam bem que não fica, ó. Tá vendo como fica? Aí agora, gente, vamos desvirar aqui o nosso casaquinho. E o acabamento dele. Aqui agora o que falta é o acabamentozinho dele. Tem opções que vocês podem tá fazendo aqui, ó. Tem duas opções. Vocês podem tá fazendo ele dobradinho aqui, ó. Sem colocar viés, tá? Que a opção segunda é colocar o viés. Vocês podem não colocar... Olha que bonitinho. Não colocar o viés e fazer dobra e fazer o acabamento legal. Ou seja, você vem aqui agora, ó. Pode começar aqui de baixo, um exemplo, ó. Tá? E começa assim, ó. Faz duas voltinhas nele e começa por toda a volta aqui, ó. Fazer volta nele, assim, dobrando. E vai ficar o acabamento bonitinho, tá? Ou vocês podem, de uma forma mais prática, colocar viés. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só pegar o viés aqui. Pode colocar viés. Ó, eu achei mais fácil aqui o rosa. Vou colocar... É importante vermelho, tá, gente? Eu achei o meu fácil. Eu deveria ter deixado o meu fácil aqui, mas eu não deixei. Então, vou colocar aqui o viés pra vocês verem como é, ó. Vem aqui com o viés. Pode começar... É, vamos começar do meio ou pode começar daqui. Mas é importante aqui que fica atrás. Então, a gente finaliza aqui também. A gente começando aí, a gente finaliza aí o viés, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é. Esse viés aqui simples, tá? Viés normal. Então, posiciona aqui, ó. Dobra. E começa a passar nele aqui por toda a volta dele. Ó. Certo? Ó, vai só passando aqui o viés. Então, essa forma aqui, eu particularmente prefiro essa aqui, tá? Ó, aí aqui no canto faz uma dobrinha assim, ó, do viés. E segue, tá? Ó, fica bem bonitinho no canto, ó. Fica bonitinho. A redonda, né? Você mesmo faz. Ó, como fica bonitinho na lateralzinha, tá? Então, vai passando aqui por toda a volta. Ó. Vai virando aqui agora a partezinha da gola, ó. Coloca o tecidinho pra dentro. Aqui é a golinha, tá? Ó, aí chega aqui na curvinha, para. Volta assim, ó. Dobra o viés também, tá? Ó. Dessa forma é bem fácil de colocar viés. E vai fazendo. Ó. Aí aqui, dobra novamente na curvinha. Ó. Eita, eu tirei o pedacinho do viés. Quase a pontinha mesmo. Aí chegou aqui no final, acabamento aqui atrás. Aí recorta aqui. O pedacinho que sobrou. Ó. Gente, ó que bonitinho que fica. Olha só. Casaquinho finalizado. Com sucesso. Ó. O viés aqui poderia ter sido vermelho, né? Mas, eu peguei o rosa aqui. Mas, ficou lindo também, tá gente? Ó, que bonitinho. Certo? Casaquinho finalizado. Agora, vamos para o vestido da Chiquinha, gente. Ó. O vestido dela aqui. Duas partes, tá? Uma aberta, outra fechada. Vamos fechar os ombros. Tá? Ó. Simples também. Muito simples de fazer, tá? Fechou os ombros aqui. Ó. Vamos abrir aqui, gente. Nessa aqui, a gente pode fazer o quê? Viés também. Eu gosto muito do viés, tá? Ou dobrar duas vezes, ó. Nessa partezinha da manga. Nessa partezinha arredondada. Ou dobrar duas vezes, assim, ó. Dobra uma, dobra duas. Vou dobrar aqui e vou fazer um dobrado. Para vocês verem, tá? Dobra duas vezes. Uma dobrinha bem delicadinha, tá gente? Não é uma dobrona grande, não. É uma dobrinha delicadinha, ó. Tá bem delicadinha, pequena. Certo? E aí, aqui, do outro lado, também dobra. Ou viés. Eu gosto dessas opções. Dobra ou viés. Vocês escolhem. Vou dobrar também esse meu outro lado. Eu não tenho viés verde aqui. Seria um viés verde ou bejizinho, né? Gente, essa sugestão aqui também, é... Eu recebo sugestões aqui. Eu gosto que vocês deixem sugestões do que vocês querem aprender de personagem, tá? Então, se vocês tiverem algumas sugestões, deixa pra mim aí nos comentários. Comentem também se estão gostando da aula, que eu adoro ver os comentários de vocês, tá? E, por favor, quem não se inscreveu, se inscrevam no canal, tá gente? Me ajuda muito. E curtir também. Basta dar um joinha aí, já vai tá me ajudando. Ó, está assim. E agora vamos unir aqui, ó. Certo? Vamos unir aqui. Aí, vamos fechar essa lateral aqui e aqui. Tá bom? Ó. Certo? Vamos fechar agora. A outra. Gente, esse vestido da Chiquinha, eu fiz assim, ele sem manguinha. Por quê? Porque eu tenho o casaquinho por cima, né? A Chiquinha tem aquele casaquinho por cima. Então, eu achei que... É... Não precisava ser com manga, tá bom? Aí, aqui, mais uma vez, vamos pro acabamento mais uma vez aqui do pescocinho. Nesse caso, viés ou costurar duas vezes também, tá? Pode ser viés ou costurar duas vezes. E aqui embaixo, uma costura. Vamos lá. Eu dobro duas vezes, tá? Sempre, em todas as minhas bainhas que eu faço das minhas coisas, eu dobro duas vezes. Ah, tem aqui. Pera aí um pouquinho, gente. Antes de ir pra costura de baixo, tem essa lateral aqui, ó. A lateralzinha das costas, né? Aqui, ó. Certo? Então, aqui a gente vai escolher como a gente vai fechar na boneca, se é com botão, velcro ou cola. Tem essas opções aí que vocês podem tá fazendo. Mas aqui a gente faz uma costurinha pra dar acabamento, tá? Pode ser duas vezes também, mas bem fininha, tá? Bem delicadinha a costura. Ó, tem no outro lado também. A lançadeira aqui, deve ter quebrado a linha novamente. É, ela tá cheia, mas ela tá quebrando, soltando a linha. Seguir aqui. Eu gosto de ir cortando a linha, tá? E aqui no pescoço, a gente pode ou passar viés ou faz a costura. Eu vou passar viés aqui nele, só pra vocês verem, tá? O mesmo que dá no mesmo. Vou botar esse aqui também, que eu tenho aqui. Vem aqui. Gente, lembrando que a cor aqui, vocês podem usar a cor do vestidinho, tá? O viés verdinho, vocês compram aí, compra no metro, viés, enfim, certo? Não, 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 esse aqui é só porque é o que eu encontrei fácil aqui nas minhas coisas. O beijizinho também, o viés beijizinho também vocês podem usar. Então, ó, o vestidinho está pronto, tá? Ó, que bonitinho, gente. Aliás, tá não porque falta a barrinha aqui de baixo. Vou fazer agora, ó. Aí a barrinha aqui de baixo. Duas vezes. Fica uma gracinha, gente, esse vestidinho. Sem contar que é um modelinho de vestido fácil aí, que vocês podem estar fazendo aí pra outras bonequinhas de vocês, né? Outras cores. Super fácil de fazer. Ó, feitinho. Fati bonitinho, gente. Prontinho pra vestir na nossa bonequinha. Aqui atrás, como eu falei pra vocês, vocês vão optar aí por velcro, cola ou botão, tá? Reservando aqui. Ah, tem o... O bolsinho dela, né? Então, aqui o bolsinho eu posiciono aqui nessa lateral, tá? Esse bolsinho pode ser colado ou costurado. Vamos costurar aqui. Só vem aqui e costura, gente. Ó, em cima, tá? Nesse caso, já tinha feito... Já tinha rebatido ele, né? Nem precisa rebater antes, porque depois, quando você for colocar aqui, vai ficar a costurinha bonita. Porque eu acho bonito quando fica essa costurinha, tá? Ó, que bonitinho que ficou. Tá bom? Então, vamos reservar. E agora, gente, vamos pra calça do Chaves. Já vamos adiantar aqui a calça do Chaves. Ó, duas partes, tá? Vamos... Inclusive, gente, ó. O passo a passo dessa calça é o mesmo da calcinha da boneca. Caso vocês queiram fazer sem ir lá no outro vídeo, tá? Ó. Fecha aqui um cavalo, né? Que chama essa aqui, essa calça aqui, ó. Fechou. E, gente, vamos aqui nessa parte. Agora, em cima, vamos colocar um elástico. Deixa eu só pegar meu elástico, porque eu esqueci também do elástico. Ó, o elástico fino, tá? O elástico fino. Ó, dobra duas vezes e coloca o elástico aqui em cima. Posiciona aqui e vamos puxando. O segredo aqui do elástico, pra ficar o shortinho bem apertadinho, é puxar o elástico. Tá? Puxar o elástico, o segredo. Certo? Então, posiciona aqui e vai puxando o elástico. Certo? Feito isso, retira. Corta aqui, eu já gosto de ir cortando aqui as linhas, certo? Nas perninhas aqui embaixo, nesse caso, não vamos colocar elástico. Se fosse pra calcinha da menina, colocaríamos elástico aqui também e com uma rendinha. Que a rendinha é aquela rendinha de algodão, né? Fácil também de encontrar em qualquer armarinho. Aqui, no caso do chaves, a gente só costura embaixo, tá? Fazendo a barrinha aí com duas voltas. Tá bom? Retira essa linha aqui e já coloca a outra perninha aqui pra gente já colocar também a bainha. E agora... Vamos unir a parte do elástico, a outra cava agora aqui. Vamos unir elástico com elástico e vamos fechar até aqui. Daqui até aqui, tá? Prontinho. Fechou aqui. Agora a gente abre assim, ó. Ao contrário aqui. E ficamos assim com essa partezinha aqui do meio das pernas. A calça já está formadinha e vamos fechar o meio aqui das perninhas da calça, certo? Então, só coloca, posiciona assim, ó. Posiciona aqui direitinho, ó. Certo? Gente, eu estou com minha unha manchada aqui dentro, mas é... É caneta, tá? Eu sujei meus dedos aqui de caneta a hora que eu estava riscando os moldes. Vamos passar uma costura. Ó, eu corto aqui. Ó, gente, a calça é prontinha aqui. Vamos desvirar. Que bonitinha. Ó. Que bonitinha a calça do chave que nós vamos reservar. E agora, gente, a nossa partezinha vermelha da... Ah, caiu também. Nossa, que o vento hoje está... Gente, eu coloquei o ventilador porque está muito, muito quente aqui. Ó, essa parte que eu já passei a medida, né? Dobra aqui, ó. E vamos costurar aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá, gente? Porque nesse caso a gente vai precisar desvirar. Então, aqui a gente vem aqui, ó. Desvira com cuidado. É... Chatinho, às vezes. Mas com paciência consegue, tá? Desvirar aqui. Ó, vai indo. Cuidado pra tesoura não furar, né? Aí vai abrindo aqui, ó. Vagazinho a gente consegue, né? Não pode ser com palito, até facilita, tá, gente? Um palitinho de churrasco aí facilita pra vocês. Pra facilitaria pra mim também, né? Eu vou com a tesoura mesmo correndo risco aqui, ó. Com a tesoura eu corro o risco sério de furar a peça e ter que voltar, né? Mas aí vai voltar, né, gente? Prontinho. Vamos reservar lá na nossa mesa. Tá voltando agora somente a camiseta. Gente, a camiseta é o mesmo passo do casaco da Chiquinha. O mesmo. Mas eu vou fazer aqui rapidinho. Ó, não abri ainda uma. Uma também aqui aberta. Tá? Vou fazer aqui rapidinho. Rapidinho mesmo. Pra gente não chegar em uma hora de vídeo. Porque já estamos aqui em 45 minutos. Ai, meu Deus. Pra as meninas que não gostam é longo. Ó. Tá? Aí vem aqui, corta aqui as partes. Ó. Manguinhas colocadas. Ah, primeiro faz o acabamento aqui das manguinhas, né? Tá aqui, ó. Na partezinha reta. Nossa, aqui agora tá voando bastante aqui. A outra manguinha. Já vou fazer aqui o acabamento. Ai, meus amores. Eu quero trazer... Me deixem aqui sugestões. Quem tá assistindo e quem tá aqui comigo. Quem ainda não me abandonou. Me deixem sugestões. Se vocês querem, os outros personagens aqui do Chaves, meninas. Me digam aqui. Como, por exemplo, Kiko. Dona Florinda. Seu Madruga. Ai, gente. Eu queria trazer todos. Pronto. Então, aqui na parte arredondada. Vamos colocar a manguinha, né? Eu queria, gente. Trazer todos. Na verdade, eu sou suspeita, né? Porque, assim, são bonecos especiais. Que lembram muito a uma das pessoas, né? Mais especiais na minha vida. Que são os meus avós, né? E o meu avô, ele assistia todos os episódios. Ele ria muito. Olha a manguinha. Ele ria muito assistindo o Chaves, né? Ele adorava. Então, eu acho que eu tô pensando. Eu vou pensar seriamente em trazer os outros personagens, né? E aí, vocês me digam aí se vocês querem. Me dê sugestões de quais, né? Eu trazer nas próximas aulas, tá? Pra ensinar aqui pra vocês. Bom. Eu acho que a Dona Florinda. Ela deve ser linda, né? A Dona Florinda. E... Dona Florinda. E deixa eu ver. Tem Dona Florinda, Kiko. Seu Madruga. Eu gosto bastante. Seu Barriga seria difícil, né? Mas dá pra fazer também. Digam aí se vocês têm algum preferido que vocês querem que eu traga. Gente, ó. Feito isso aqui. Vamos dobrar aqui, né? Se tiver algum preferido de vocês. Me contem em alguma história especial do seriado Chaves. E eu trago pra vocês. Ou até de outro personagem também, tá, gente? Me falem aí de outros personagens que vocês têm vontade de aprender. Que eu posso estar trazendo aí também pra vocês, tá bom? Ó, aí aqui, vamos aqui. Vou fechar. Já me falaram aqui da Luluzinha. Me falaram Mulher Maravilha. Me falaram alguns personagens. Eu já tenho algumas coisas anotadas aqui, tá? Outros personagens de outras séries aí, né? Mas eu quero sugestões. Gente, ó. A camiseta está pronta aqui agora. É o acabamento, tá? Que com viés. Ou dobrando duas vezes, como eu já falei, tá? É a mesma coisa do outro. Da outra lado do casaquinho, né? Certo? E aqui, vamos fechar atrás, né? Aqui no bonequinho, a gente vai fechar aqui atrás. Tá bom? E, gente, aqui agora o acabamento... Gente, eu não vou colocar pra gente não prolongar. Vocês já viram como é no casaquinho. Viés ou dobrando duas vezes aqui. Tá bom? Vocês vão passarem. Vou adiantar aqui já pra parte do cabelinho. Só costurar aqui. Tá na mada, ó. Tiro o alfinete. E costuro aqui. Gente, hoje costurou muito, hein? Muito tempo na máquina. Muito tempo mesmo, viu? Esse passo a passo aqui da máquina. Mas é assim, né? A gente faz parte. E assim, eu gosto, gente. Desde que eu comecei a fazer vídeo aqui pro canal do YouTube. Já tem bastante tempo. E já tem mais de 100 vídeos. Muitos vídeos aqui no canal. Quem não conhecer, né? Se inscreva e vá maratonar. Eu sempre tive em mente aqui gravar vídeo com passo a passo mesmo de verdade, né? Então, ó. Hoje eu fiquei muito tempo na máquina. Cabelinho costurado. Agora sim, vamos voltar pra lá e começar a montagem dos nossos bonecos. Olha, gente. Linha tênuos aqui no corpo. Cansei, tá, gente? Hoje costuramos muito juntos. Tomar uma água aqui. Gente, olha. Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa chiquinha. Deixa eu só tirar meus alfinetes aqui. Está ali. Vamos pegar aqui a nossa, nosso corpinho pra ser a nossa chiquinha. E vamos começar a colocar a roupinha dela. Vamos colocar... Vamos colocar o cabelo primeiro dela. Gente, ó. Aqui já está o cabelinho. Vamos começar pelo cabelo. A minha cola quente já está ligada, tá? É... A franja. Eu vou colocar uma franjinha nela. É no dedo mesmo aqui, ó. No dedo entreaberto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze voltas aqui. Aí pega outro pedacinho de lã, amarra. Ó, e recorta aqui embaixo. Só pra gente fazer aqui a franjinha, tá? Então vamos aqui agora, gente, ó. Posicionar aqui na cabeça dela, tá? E vamos colocar a nossa cola. É o cabelo tradicional, tá, gente? Não tem nada de diferente. É o cabelinho tradicional mesmo. E agora cola aqui atrás, tá? E vamos colocar esse cabelinho aqui. E aí coloca a cola mais aqui, ó, em cima da faixazinha, tá? Ó. Ó, prontinho aqui. Certo? Aí aqui, gente, segura um pouco, tá? Ó, porque eu costurei a faixa na cabeça da boneca, tá? Segura um pouco aqui, ó, pra até colar. E agora vamos aqui, ó, deitar ela assim e vamos aqui pra lateral. Nesse caso a gente pode até usar um pente aqui pra repentear. Deixar ela toda bonitinha, ó. Ó, gente, penteia aqui, tá? E aqui na lateral. E aí, ó, puxa a franjinha aqui pra frente, com cuidado. Aí penteia aqui bonitinho pra preencher toda a cabeça, tá? Aí vamos amarrar aqui na lateral agora. Ou a gente costura, como eu já ensinei lá no vídeo onde eu ensino esse cabelo. Vale a pena vocês irem lá, que no canal, né, tem cabelo, cabelos para boneca, né? Tem o tradicional e o de trança, onde eu ensino. Ou vocês podem só amarrar assim. Lá nesse outro vídeo, que eu vou deixar aqui a descrição, aí na baixo, eu ensino costurando, tá? Aqui eu só vou colar pra ser mais rápido, ó. Amarra aqui na lateral com a lã. Com a própria lã, tá? E aí aqui agora, depois que amarrou, aí vem com a cola e sim com cola também aqui, ó, tá? No nozinho, cola aqui pra ficar bem seguro. Nessa outra amarração aqui do outro lado também, a mesma coisa, ó, embaixo, cola aqui, tá bom? Aí cola, segura, ó, gente, o branco, o preto, fica essa questão dos cabelinhos. Aí aqui a franjinha dela, ó. Penteia a franjinha, corta a franjinha, tá, gente? Olha que bonitinho, o cabelinho pronto, tá? Que lindo. Corta um pouco, diminui, ela não tem esse cabelo tão grande. Vou pegar essa outra tesoura aqui, onde eu corto, tá? Ó, cortou. Mede, tá? Vou ver se tá... Ó, que bonitinho, acho. Aí, gente, aqui agora, vamos lá, vamos montar logo ela aqui, né? Vamos vestir o vestidinho dela, vamos finalizando aqui pro parte, que a gente já tá quase no final. Ó. Aí aqui atrás, gente, o vestido dela, como eu falei pra vocês, cola, botão ou velcro. Eu vou colar aqui, tá? Ó, cola. Gente, eu passei muito tempo fazendo boneca, no início, né, vendendo boneca, eu sempre trabalhei com encomenda, e eu só colava roupinha atrás, tá? É, e quando a mamãe ia lavar, lavava com roupa e tudo. Mas hoje eu já coloco botões, hoje minhas bonecas, elas já têm botões. Então, aqui atrás eu já poderia colocar um botão, né? Esses botões ritas, né? Esses botões branquinhos, tá? Ó, gente, que bonitinha a nossa Chiquinha. E aí agora vem com o casaquinho dela, tá? Aqui. Ó. Ó, veste o casaquinho. Tá? Ó, gente, que bonitinho. Ó, o nosso casaquinho. E a calcinha dela que eu não fiz, tá? Então, já vou reservar ela aqui e vamos agora pro nosso querido Chaves, tá? Vamos vestir nele a nossa calça. Que bonitinho, olha. A calça, tá? A camisetinha dele, eu não fiz o acabamentozinho com o viés, mas vocês já entenderam, né? Que é só fazer ali pra não alongar mais ainda do que já tá... Ó. E aí aqui, vamos baixar nossa calça, porque a nossa camiseta é por dentro. Aqui atrás a mesma coisa, gente, ó. Aqui atrás é velcro, botão ou cola. Ó. Quem não tem velcro, vai colar. Quem quer colocar botão, vai colocar. Então, assim, tem opções, né? Ah, Dani, eu não tenho botão. Não vai deixar de fazer. Vai colar. Coloca a camisetinha por dentro, ó. Sobe o shortinho agora. Ó, que bonitinho, gente. Ó. Tá? E um charmezinho dele, que é a faixinha dele, né? Aqui, ó. Vermelha ou laranja, tá? Pode ser vermelha ou laranja. Eu coloquei assim, atravessadinha aqui. Tá? E aí, aqui pode ser colado, aqui embaixo, ou costurado. Tá? Aqui dentro, ó. Vocês fazem assim, um acabamentinho. É importante, tá? Vocês colocarem aqui pra dentro e colocar cola quente. Ó. Coloca aqui pra dentro um acabamentinho, porque a mamãe pode ver, né? Ou... Então, esse boneco aqui, gente, ele é muito vendido, assim, pra decorar. Muita gente, até idoso, gosta bastante, tá? Inclusive, eu tenho encomenda já. Quando eu falei aqui no Chaves, já tem pessoas. Ah, eu quero comprar pro meu pai. Ah, eu quero comprar. Então, assim, é muito pra decorar, né? Dificilmente vai ser pra uma criança brincar. Vai ser muito pra decorar. Aí, cola aqui. Tá? Atravessa aqui a faixa. Ó, gente. Que bonitinho. E cola aqui atrás. Tá bom? Também, né? Lembra de fazer o acabamento também, tá? E cola aqui atrás. Certo? Ó. Que bonitinho. E agora, gente, vamos... Aqui. Eu coloquei o chapéu dele e coloquei um pouquinho de lã aqui na frente. Eu achei que ficou uma graça. Então, como foi que eu fiz? Eu peguei aqui a minha lã. Ó. E eu fiz aqui... É... Quinze voltas também, ó. Tá? Quinze voltas aqui, ó. E eu amarrei aqui no meio. Aí, eu abro aqui essas laterais. Abri aqui as laterais. E depois, eu vou colocar aqui o chapéu. Ó, gente. Que bonitinho. É o chapéu que dá todo charme, né? Coloco aqui o chapéu. E aqui, eu coloco um pontinho. Esse cabelinho aqui. Mas, eu coloco lá em cima, aqui na costura. Pra ficar aparecendo só um pouquinho. Então, ó. Eu coloco aqui. Coloquei o cabelinho aí. Tá? Ó. Coloquei o cabelinho. E deixo aqui pra frente o cabelinho. Mas só um pouquinho. Entendeu? Não deixo muito o cabelo aparecendo. Então, eu corto bem curtinho. Tá? E venho com o chapéu agora, por cima. Ó, e sente que bonitinho. Ó. Não precisa cobrir muito também. Ó. E o chapéu, gente. Eu coloco ele coladinho aqui. Tá? Então, eu colo aqui um pouquinho. Tá? E colo aqui o outro lado também um pouquinho. Cadê o cabelinho? Tem que vir mais pra frente. Isso. Peraí. O cabelinho ficou muito pra dentro. Ó, gente. Que gracinha. Eu deixo bem pouquinho o cabelinho. Tá? Eu não deixo muito. O charmezinho dele mesmo é aparecendo só um pouquinho. Tá bom? Então, o chapéuzinho fica colado. Aqui atrás você cola bem. Levanta aqui. Passa mais cola, tá? Pra ficar bem coladinho. Ó. E fica esse charme aqui todo, gente. Agora, a pintura do rostinho. Né? Vamos lá. Pra o Chaves normal, tá, gente? Ó. A minha caneta Micron. E aqui é um... A pintura normal das minhas bonecas mesmo. De quem já me segue aqui no canal sabe. Faz aqui meio círculo do botão. Tá? Usou esse botão aqui médio, ó. Colocar aqui pra mim só pra fazer. Meio círculo. Tô utilizando aqui a caneta preta, tá? Porque na Chiquinha a gente vai fazer o... O olhinho dela preto. E aqui, gente, com a caneta preta Micron, eu faço uns pontinhos aqui, ó. Umas sardinhas nele, tá? Ó, que bonitinho. Com a caneta mesmo, tá? Eu não conto. Eu vou fazendo assim, ó. A aleatório. Tá bom? Olha como fica bonitinho. Aí vamos reservar, que daqui a pouco a gente vem com a tinta e pinta. Enquanto isso, vamos pro da Chiquinha, ó. Vem com a caneta, com o mesmo botão. Faz meio círculo aqui, ó. E faz o sorrisinho também, tá? Aí aqui, bota dois pontinhos pra ser os olhos dela. Só que ela tem o óculos. O que que eu faço? Eu faço o óculos pintadinho e fica lindo, gente, ó. O óculos pintadinho, tá? Como é que eu faço? Primeiro, com o lápis. Pra ficar certinho, é importante você fazer ou com o lápis ou com a caneta que apaga depois. Porque se você borrar e não ficar legal, você apaga e faz outro, tá? Mas como que eu faço aqui, ó. Eu vou fazendo... Vocês podem estar utilizando uma régua, tá? Pega uma régua pequenininha e vai fazendo. Tipo assim, alguma coisinha reta aí, ó. E vai colocando aqui, só pra você ter uma noçãozinha de como você fazer. Tipo, vem aqui com o lápis ou com a caneta de apagar e faz, tá? Um quadradinho aí com a régua. Ou faz no olhômetro mesmo, ó. Vai fazendo assim, um quadradinho no olho aqui dela, ó. Então, eu vou fazer aqui no olhômetro mesmo. Já fiz o primeiro quadradinho, tá? Com o lápis, ó. Tá? Aí faço aqui uma partezinha e depois eu venho e faço outro quadradinho aqui. Se eu ver que não ficou legal, eu não vou fazer com a caneta. Ó, esse aqui não ficou legal, precisa ser mais pra dentro aqui, certo? Então, aí aqui eu faço no olhômetro mesmo e faço um risquinho pra cá e outro pra cá, tá? Ó, fiz aqui com o lápis, só pra eu ter uma noção se tá legal, tá? Porque tá ruim um pouco a... Pra vocês visualizarem, né, ó. A resta aqui da luminosidade, tá? Mas eu fiz assim. Aí agora eu vi que ficou legal já no lápis. Então, agora eu vou e faço com a caneta mesmo micron já, ó. Então, é assim, ó. Eu pinto... É realmente um quadradinho mesmo aqui, ó. Certo? Aí faz aqui. Aí vem novamente. Aí, a importante fazer ou com a caneta que apaga ou com o lápis bem fraquinho que você possa apagar. Pra quê? Porque se não ficou legal, você vai perder a peça ou pelo menos a cabecinha, né, da peça. Então, ó, eu já fiz o meu aqui. Mas eu vi que ficou legal, gente. Tá ruim, ó. Tá vendo? Já vi que ficou legal. Certo? Pra mim tá ótimo. Aí aqui eu vou fazer mais forte. Eu vou passar mais... Mais vezes a caneta, certo? Pra deixar ele mais fortinho aqui, ó. Tá bom? Ó. Certo? Porque eu vi que ficou legal. E com a caneta... A tinta preta de tecido. A tinta preta de tecido eu vou colocar... Aqui um pouquinho, né? Ela tá durinha aqui. Pronto. Aí com o meu pinta bolinha eu venho dentro do olhinho onde eu fiz e coloco o pontinho preto que é o olhinho, ó, com a tinta de tecido, tá? Ó, gente, que bonitinho. Certo? E aí fica o olhinho da Chiquinha com o seu óculosinho. Aí agora, dentro desse aqui, eu coloco também um pontinho de luz. Eu coloquei na minha um pontinho de luz branco. Dois pontinhos de luz, tá? Se eu for colocar agora, eu sei que vai acontecer que vai borrar. Tem que esperar um pouquinho secar. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui o do Chaves. Aí é o mesmo jeito. Aqui o do Chaves faltou o pontinho do olho. Então eu venho aqui... Com a tinta de tecido preta e faço o pontinho, ó. Pra o olhinho dele. Que bonitinho, gente. Tá bom? Ó. Fiz o pontinho. Certo? Aí vocês se certificam pra não ficar um maior que o outro, pra não ficar um mais alto que o outro. Você faz sempre olhando pra você, tá? Porque às vezes se você fizer, pode sair errado, ó. Tá? E aí, o pontinho de luz é importante, tá, gente? Aqui, vem com ele e coloca o pontinho de luz. Na Chiquinha eu coloco. Não é em todas as bonecas que eu coloco, mas nessa aqui eu coloquei. Vem... Espera secar um pouquinho, tá? Mas, ó. Eu vou fazer aqui no meu molhado mesmo, só pra vocês verem, ó. Coloca um aqui e outro aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Prontinho. Ficou bonitinho, ó. Aí no Chaves eu vou fazer também, tá molhadinho, correndo grande risco de borrar aqui. Vou fazer um, dois. Um, dois. Não borrou, deu certo. Tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários se gostaram. Deixem nos comentários, né, outros personagens que vocês querem aprender. Eu amo os comentários de vocês. Amo ver o que vocês falam aí, tá bom? E... É isso. Acho que eu não esqueci nenhum detalhe. Qualquer coisa eu deixo aí nos comentários, tá bom? Sobre os moldes. Moldes do corpo. Só do corpo gratuito. Se vocês só quiserem o do corpo, tá? Se quiserem a postilha completinha, também vai estar o link aí na descrição pra vocês adquirirem. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.